Saber que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Salve galera, estamos trazendo o VG Beats. Kaneki, Naruto e Ichigo. Fit, Taos, Felicia Rock, Tekka Raps, Monster. Monster! Só me lembra Taos. Taos, eu me amei, filho. Eu me amei. Eu sei que essa música não é do Taos, mas me lembra Taos, tá ligado? Talvez tenha uma referência, né? Por ter o Taos aqui, na música, ele pode trazer a referência do próprio som dele pra cá. Que é inclusive uma música muito estourada do Taos, que eu ouvi há muitos anos, tá ligado? E é por isso até que não tem react aqui no canal. Motherfucker. Tá xingando a galera? E é o seguinte, vocês pediram bastante esse som, então já vai deixando um like pro que a gente trouxe a parada aqui. E já faz um tempinho que a gente não trazia VG Beats, né? Inclusive a gente vai pegar alguns aí que vocês mais pedem, uns que a gente deixou passar, porque esse daqui é um dos recentes. Mas tem uns aí antigo, mais antigo que ele lançou, que a gente vai trazer. Eu tô muito querendo reagir a do Black Mytho Kong Creator, só que eu ainda não zerei o Black Mytho, eu tô jogando, tô quase zerando. Vai zerar, né? Vou zerar, essa semana eu vou zerar. E aí eu quero trazer esse react depois que eu zerar, né, o jogo. God of War, nem vou esperar zerar, porque, rapaz, eu só joguei o 1 ainda. Então até chegar no novo, ixi, ia demorar anos pra reagir essa música. Então eu não vou nem esperar zerar God of War, não. Vamos reagir logo essa semana. Bora! Ah, man, bitch! É! Porra! Monster! Oh! A Felícia traduziu! Monster! Nossa, na voz da Felícia ficou foda, mano! É! Eu não sei se é a mesma letra, mas aquele início, eu era alguém, é o Taos, na música do Taos começa assim. Eu só não sei o restante, se ele só colocou esse eu era alguém, e depois fez tudo original, ou se é a mesma letra do Taos, um remake. Eu acho que não é remake, né? É só algumas pequenas referências. Se parte de mim morrer, se parte de mim morrer, se parte de mim morrer, quem eu era não existe mais, há muito morrer, não temo mais os demônios, eu tenho medo, sou eu. Monster! Parece que algumas, a maioria é do Taos. Essa guitarra! Monster! Monster! Minha life! Que está aqui! Porque sou nosso! Eu era alguém! Eu era alguém! Entendi! Cada um vai ter seu verso, interpretando um personagem, que nem o Taos da Naruto. E vai começar com eu era alguém. Todos vão começar com eu era alguém, aparentemente. Vamos ver na hora do TK Raps. Agora sim! É. Isso eu lembro, isso eu lembro. Não pude cumprir tudo aquilo que jurei. Eu sei, fui tão longe que cheguei. Ao ponto de ser a dor da pessoa que eu mais amei. Olha o que me tornei, o tipo de pessoa que eu nunca imaginei. O mal que estava escondido, alimentei. E agora sinto que esse monstro não dominei. Quem vai entender? Quem vai entender? Se quero pra mim morrer, se quero pra mim morrer. Eu odeio o que virei, mas me faz sentir tão bem. Mas quando estou na sombra, sou forte como ninguém. Muito bom, velho. Caraca. Nostálgico. Tô arrepiado. Agora é o TK. Não, não começou com eu, era alguém. Meu corpo é em pedaço. Eu achei que fosse forte, mas eu não sou capaz. Quando chegou o meu momento, eu não fui a ficar. Eu não vou perder a crer. Eu tenho que fazer a morte até minha máscara cair. Sempre quis fazer o certo, mas desiste o mal em mim. Já não me controlo mais. E esse demorou que essa é. Ó, assim. Tem que pôr o mal. As minhas convicções de nada servem no final. Só que agora eu tenho força pra eu poder revidar. Mas eu tenho você a controla que eu amo, mas o cão. Quem vai me conter? Já não posso mais esconder. Esse monstro me dominar só faz parte de mim. Me dá os raiz. Ô, louco. Me arrepiei, véi. Caralho. Me arrepiei pra caralho. Mano, me arrepiei dos pés à cabeça, cara. Nesse último refrão, cê é louco. Caraca, véi. Ó, tem. Caraca, ainda mais, mano. Pra quem conhece a música original antiga do Taos, mano. Isso aqui é pura nostalgia. Simplesmente isso. Você não conhece, né? Não. Então você não teve esse sentimento de nostalgia, assim como eu. E acho que a maioria das pessoas que escutaram essa música. Comenta aí. Você sentiu a nostalgia? Você conhecia a antiga? Ou não? Você só conhece essa. Bom, vamos ver quem são os raízes, né? Bora ver a descrição aqui, composição. Composição, VG Beats. Mixar e masterização, VG. Caraca, ele mesmo fez a mix e a master, legal. Beatmaker, Nice, Good Beats. Beatmaker, o refrão, Rick Palmieri Knight. Ah, bom. Guitarra, Hiroto. Refrão. É, aquela... Mas foi no refrão que teve a guitarra, né? Edição de vídeo, Black Light. É, que foi full AMV, legal. Tamb, MS, Dyke, Ilustração, Ghost. E recorte, auxiliar, teto. E é isso. Legal, mano. É isso aí. Gostei demais dessa música. Amei. Master! Leader Live! Nossa, mano. A Felícia representou demais nesse refrão, cara. Porra. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Deixa o like. Tamo junto. E tchau. Tchau, pessoal! Você ninguém mais viu Quem está aqui Porque só não sei mais Ninguém mais viu